Salve, salve, rapaziada! Beleza, mano? Douglas aqui começando mais um videozão pra vocês, rapaziada. Bora continuar aqui a nossa série de Life Hell, tropa. Parte 10, mano. Então só bora, rapaziada. Já peço a vocês que chega deixando o seu like, chega se inscrevendo no canal também, beleza, rapaziada? No canal do criador também que tá na descrição, rapaziada. E lembrando que o meu TikTok vai tá no primeiro comentário fixado, beleza? Se você não me segue lá, rapaziada, já segue lá, beleza? Pra fortalecer. Vai ter vários videozão massa que eu tô fazendo, beleza? E meu segundo canal tá aí também na descrição, rapaziada. Então vai lá, família. Vai lá que é de graça, entendeu, mano? Se você não paga nada, você vai tá me ajudando demais, beleza? E bora! A nossa série de Life Hell. E só bora, minha tropa. Bora onde nós parou aqui? Beleza, que deu um... Que deu uma merda lá, né? Virar, só que eu tenho que trazer... Ah, mano! Eu esqueci de botar o acumulador. Merda, mas tá bom. Próximo vídeo vai sair aí. Próximo vídeo vai sair com o acumulador, beleza? Eu realmente esqueci. Vou jogar... Vou jogar Life Hell com o acumulador, rapaziada, beleza? Sinto muito, mano. Depois eu vou pro... Eu vou voltar, agora eu tenho que pegar a Magna. Ai, toma, sua bó. Vai! Beleza! Vai pra lá, sua merda. Vai! E aí, tomou. Ó! Ai! Se carrega ali, ó. Nossa, mano. Ai, calica! Só bora, rapaziada. Já foi. Ai, toma. Seu merda, morre! Ai, a véia já foi. A véia morreu primeiro, viu? E o... O outro foi... O outro tomou o primeiro títico de 12. Não morreu ainda, pra você ver. Agora ele foi. Beleza. Caramba, eu não peguei nenhuma munição de Magna ainda. Nenhuma... Desculpa, eu não peguei a Magna ainda, no caso. Aqui não vai transportar pra onde? Aí, caramba. Boa, era pra cá mesmo. Vai transportar pra cá do que dá meia volta, né? Vai perder a metade do... Do negócio. Bora lá, pegar a Magna. Bora pegar a Magna, senhoras. Rapaziada, eu espero que vocês aí estejam gostando da série de Life Hell, beleza, mano? Essa série de Life Hell dá bom, rapaziada. Aí eu vou trazer, tipo, mais séries em vídeo, sabe? De mods e tudo mais, em vídeo. Aqui é o mercante. Já vamos vender aí, cara. Bala de TMP pra cacete, né? Tem muita. Era pra ter pegado o acumulador. Como ainda eu não tô com o acumulador, vamos vender. Vou jogar sem pistola, beleza, rapaziada? Já resolvi jogar sem pistola. Tem pistola pra dar bom. Ih, tem que comprar TMP, né? Que eu esqueci de comprar. Aqui, ó. Tem que comprar TPM, cara. Agora... Comprar uma vida. Eu sei que tem um Mega aqui, cara. Vai. Vai, seu merda. Ah, não. Vai pra lá. Vai pra lá. Esse Mega aqui é chatinho, cara. Bora. Vai, 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 vai. Ô, meu goleão. É uma demora pra carregar isso aqui, rapaziada. Bora, munição de TMP. Munição de TMP é o que realmente não falta, rapaziada. Beleza? Munição de TMP é o que não falta, cara. Bom, recarrega. Beleza. Bom, recarrega. Nossa, ele vira com a serra. Fudeu, mano. Boa, amigo ali, ó. Boa. Mano. Eu acho que esse Mega aqui, ele não nasce plaga, rapaziada. Eu acho. Lembrando, eu não posso matar esse Mega na 12, eu acho. Beleza, já foi. Os itens ficam bugados aqui. Eu não sei porquê, cara. Mas. Os itens ficam bugados aqui. Bem louco, mano. Aí o Mega vai pular aí, ó. Caramba, aí veio ele. Aí veio o homem, rapaz. Beleza? Tô bora, Mega. Vai morrer. Então vai pegar a Magna agora, rapaziada. Vai pegar a Brock. Não vai pegar a Brock agora, rapaziada. Acho que é a Brock. Se eu não tô enganado, é aqui, mano. Beleza. Vai pegar a Magna agora, rapaziada. Vai pegar a Magna agora, eu vou dar vários tiros de TMP. Porque já tá na merda aqui, né, rapaziada. Então. Bora. Esvagaçar esse TMP mesmo. E não passa nada, cara. Rapaziada, eu peço muito like aí, rapaziada. Se vocês deixam muito like aí, deixa um comentário também, beleza, rapaziada. Pro YouTube divulgar. Beleza? Se vocês deixam no comentário, vocês ajudam pra caramba o canal, rapaziada. Beleza? Deixa no comentário aí, ajuda demais. E também, cara. Se vocês quiserem deixar aí também um valeu demais, cara. Vou tá agradecendo aí geral também, beleza, mano? Se vocês quiserem deixar um valeu demais aí também pra fortalecer o canal. Beleza? Aí, eu vou ficar bugado aqui, rapaziada. Ah, é a Brock. Boa, Brock. Beleza. E bora daqui? Vamos. E bora daqui, rapaziada. Ó, vai. Tamo de Brock agora, rapaziada. E... Minha tropa. É... No próximo vídeo já vai estar com o acumulador, beleza? Que eu vou colocar porque... Não vou jogar Life Hell sem o acumulador, não, rapaziada. Mas... Ó, eu não vou jogar Life Hell com... Não vou jogar Life Hell sem o acumulador. Mas... Cara... Eu vou usar bastante as armas, tá ligado? Não vou usar muita faca, não. Vou usar bastante arma, cara. Tipo, eu não vou passar as facas no garrador, sabe? Sempre vou usar a arma, sei lá. É... Vou dar um exemplo aqui, rapaziada. Brock... O 12, a pistola, tá ligado? Então... Vou usar sempre essas armas, cara. Porque Life Hell tem muita barra, então... Não precisa se preocupar com... Não precisa se preocupar com... Munição, cara. Beleza? Não precisa se preocupar com munição. Só agora... Tipo, só se você realmente... Fazer de propósito, né, cara? Você errar vários tiros. Entendeu? Aí não, cara. Aí não pode. Beleza. Só bora. Boa, amigos. Cara, aqui tem muito novo... Novo estaleixo, cara. Nessa área tem muito novo... Novo estaleixo. Boa, amigo. Ali, ó. Tem que ter um agarrador aqui. Beleza. Só bora, rapaziada. Ah, é muito novista aqui, mano. Life Hell tem muito novista, cara. Ah, mano. Que merda, viu, cara? Toma, essa merda. Beleza. Ah, o meguinho lindo ali, ó. Olha o meguinho lindo, rapaz. Olha o meguinho lindo. Olha o meguinho lindo. Beleza. Vai dar ruim, hein, Mega. Pro cê, hein, Mega. Vai dar ruim, hein, Mega. Vai dar ruim pro cê, hein, Mega. Vem. Olha só o Mega trolando, cara. Beleza. Beleza. Vamos morrer, Mega. Beleza. Recarrega, amigo, Linho. Depressa. Depressa, Linho. Depressa, Linho. Nossa, eu arrisquei, mano. Eu arrisquei muito, cara. Nossa, quase que eu fui de F, cara. Meu amigo. Quase que eu morri, cara. Olha a merda, cara. Vá, bora. Beleza. Beleza. Me deu uma granada incendiária. Beleza, né? Me deu uma granada incendiária. Tá beleza, né, cara? Embora. Pode ser não deixasse nada. Eu ia ficar bolado. Tem mais um novista lixo aqui, ó. Eu acho, se eu não me engano. Tem mais um novista lixo aqui, ó. Mas a gente vai ver aqui na faquinha mesmo. Vai. Toma. A gente tá sem acumulando ainda, rapaziada. Beleza? Você tá ligado, né, rapaziada? Quando aparecer a munição infinita. Eu vou pegar pra cacete, mano. Na moral. Eu vou enxerar, rapaziada. Porque o objetivo é zerar, né? O objetivo é finalizar o mod. Não é finalizar o mod. Toma, seu merda. Ai, caramba. Bora, 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 bora. Morreu. E é. Véia, morreu, cara. Ela morreu, meu amigo. Ela morreu, cara. Tem um mega aqui. Eu nem tinha um, cara. Eu não tinha nem visto o mega. Caralho, que susto, mega. Meu amigo. Beleza. Beleza. Regalinho, depressa. Nossa, o mega, o mega, o mega, o mega, que a morena é outra, rapaziada. É uma merda. Ele tá de alta renda, esse mega, tá? Ele tá de alta renda. Você vê. Tá de alta renda, fi. Imagina se ele nasce uma plaga, mano. Nossa. Estourou o mini-quengo dele, rapaz. Você viu? Estourou o mini-quengo do homem. Ah, mano. Que filha da mãe. Puta madre. Ó a merda aí. Agora você vai tomar. Puta, eu não carreguei o rifle aquela hora. Vacila, hein, Douglas. Tá vindo uma padeira, meu nobre. Tá vindo uma padeira, meus nobres. Tá vindo uma padeira. Ah, e tudo que eu queria. Ó. Obrigado. Ó a merda, cara. No Rise of Thieves, esse padeiro aqui, ele tá trocado. No lugar do padeiro, é o mega. Ó a merda, tá? Ah. Beleza. Vai dar ruim aqui, minha tropa. Vai dar ruim. Vai dar muito ruim, rapaziada. Vai dar ruim aqui, minha tropa. Maldita sera. Vem cá então. Que merda. Tá reclamando muito, vai. Tá reclamando muito. Beleza. Caramba, bichão não quer morrer não, mano. Bichão não quer morrer não, rapaziada. Aí, morreu. Achei que o homem não queria morrer, sim. Cara, eu vou sair correndo daqui, mano. Vou ser sincero pra vocês, rapaziada. Vou sair correndo daqui, minha tropa. Olha o tanto de novista lixo, cara. Nossa. Vai dar muito ruim aqui, Douglas. Vai correndo, mano. Tá. Poxa, rapaziada. É novista igual uma merda aqui. Beleza. Olha o mega aí, ó. O mega não vai matar. Rapaziada, o objetivo é zerar o mod, rapaziada. Vai dar uma merda, tá? O que não acontece isso aí, tá vendo, ó? O que não acontece essa parada aí que acabou de acontecer comigo aí? Cara, eu preciso matar esse mega aqui, cara. Beleza. Nossa, vai tá muito ruim, meu nobre. Ah, não, mega. O mega trollando aí, ó. 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 Gostou dessa, rapaziada? O mega trollando aí, ó. Caraca, o mega tá com a HP da poxa, viu, meu nobre. Tá, poxa, o mega tá com a HP do cacete, viu? O mega tá com a HP do cacete, viu? Mega tá com a HP dessas minha tropa. Mega tá com a HP gasto, mano. Ó Toma 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 Já foi, rapaziada Boa Já foi Já foi Olha, vamos sair fora daqui, cara Vou salvar aqui o game Vou salvar o game aqui, cara E no próximo vídeo a gente já começa daqui Beleza? Então se você gostou, rapaziada Já deixa muito like aí, beleza? Não esquece de compartilhar o vídeo, beleza? Com os parceiros e tudo mais E cara, e é isso, mano Tamo junto aí Obrigado pela presença da rapaziada, né? Que vai tá aí no Assistindo nós, comentando, né? Rapaziada E me segue também lá no meu Instagram Que tá na descrição O meu TikTok também Que vai tá no comentário fixado, beleza? E até a próxima, rapaziada Valeu Fui E... 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 E...